Um momento muito bacana né cara, porque não se falava em kimono azul né, nem qualquer outra cor. O kimono era o cru e o alvejado né, o branco se chamava alvejado. E eu fui, eu era patrocinado pela marcatama, até hoje sou, de kimono, da marcatama, tonalíssima de kimono. E lá estava um kimono double face, né, ele era azul e branco do judô. Porque um judó que é amigo nosso né, um grande Federico Flecha, que foi seleção brasileira inclusive. Havia acabado de chegar na Europa, porque a Europa estava fazendo experimento, kimono branco e azul, para o judô europeu. Era um experimento e ele estava com aquele kimono, ele queria um, igual aquele importado que ele tinha. E aí eu vi aquele kimono, me encantei por aquilo, pelaquela ideia. E falei para o amigo meu né, o companheiro de treino, Marcelo Tetel, o que ele achava daquilo. Se a gente não podia lutar o Mundial com aquilo. Ele falou assim, cara, não sei se é que pode e tal, aquela dúvida. E aí eu mandei para ele, pô cara, vê lá no edital, no estatuto, não sei lá, vê lá nas regras, se pode. Ele correu atrás, falou assim, ó, não tem nada dizendo de recor, falei assim, não tá um amigo, é uma brecha. Eu vou lutar o Mundial de azul. Falamos com o Mauro, o Mauro preparou os kimonos para a gente. Ele na verdade ia fazer um double face, mas ele não conseguiu. E fez um azul e um branco. E aí fomos ir, fomos lá lutar. Quando eu cheguei lá por evento, o Tetel já estava lá, porque a categoria dele é mais leve, né. Então ele chegou antes. Lembro bem de dia, a chegada no Tijuca de Tênis Clube. Quando o Tetel, com os olhos marejados ainda, marejados, né. Porque nós tínhamos patrocínios, tínhamos conseguido mover o mundo para lutar aquele Mundial. E tinha muita coisa em jogo ali naquele campeonato para nós, né. E aí eu falei para o Tetel, o Tetel falou comigo, o Carlinhos não ia deixar nós lutarmos de kimono azul. Que aquilo era uma palhaçada, sei o quê, enfim. Aí eu falei, não, vamos lá conversar com o Carlinhos, vamos tentar mais uma vez. Eu acho que não já tem. Vamos tentar driblar a fera. Vamos tentar quebrar ali, conversar com ele com argumentos sólidos. E tínhamos argumentos sólidos. Então, quando o Carlinhos falou que não, que isso não ia acontecer e tal, argumentou. Eu falei para ele que nós tínhamos patrocinadores, tínhamos contratos, ali, viemos daquilo. E eu acho que uma frase que eu falei para ele, que foi uma frase determinante, na minha opinião, foi quando eu falei para ele, mestre, com todo o respeito, a gente luta os seus campeonatos todos, mas a gente quer viver do jiu-jitsu, só que a gente não é grace. Meu nome é Barreto. O nome dele é Andrade, eu sou Barreto. Não somos grace. Os grace têm uma vantagem. Afinal, a família tradicional que desenvolveu o jiu-jitsu no Brasil, vocês são símbolo do jiu-jitsu. Agora nós não, somos qualquer um. Então, a gente precisa de um apoio. Foi aí que ele olhou para a minha cara ali e falou assim, é verdade, vou apoiar vocês. E aí parou o campeonato, liberou o campeão azul. E ele percebeu, ele viu que era interessante essa divisão branco-azul, para entendimento de quem estava ganhando, quem estava perdendo, para a televisão, para a plasticidade da competição, ficava bacana, e se abriu mais uma oportunidade no mercado. Logo depois, anos depois, ele liberou o kimono azul oficialmente, e posteriormente o kimono preto. Então, eu fico muito feliz de ter participado da história do jiu-jitsu, ter contribuído, de certa forma, para a história do jiu-jitsu brasileiro e mundial. Mas realmente foi isso. Foi o primeiro campeonato mundial de jiu-jitsu em 1996. Eu fui campeão mundial, meu companheiro, Marcelo Tetel, que também lutou de kimono azul, foi vice-campeão na categoria.